Oi Receite Arata! Você alguma vez já viu nas redes sociais algum influenciador se gabando que lê dois livros por semana, oito livros por mês, ou até mesmo um livro por dia? Se você ficou com vontade de fazer algo parecido, de ler um livro por semana, pense um pouco. Quantidade não significa qualidade. Apenas o fato de ler um livro por semana é inútil caso os livros não sejam bons ou se a leitura for de baixa qualidade. Então, em primeiro lugar, examine a qualidade dos livros. Só pra te dar um exemplo extremo, quem você acha que aprendeu mais, alguém que leu quatro livros repletos de ideias erradas, ou uma pessoa que leu um clássico, como Guerra e Paz, no mesmo tempo? Por que alguém que leu oito livros medianos, de cem páginas, de alguma maneira é melhor do que alguém que leu um excelente livro de oitocentas páginas? Em segundo lugar, por que importa não é a quantidade de livros que você lê que vai fazer diferença? E sim, é aquilo que você vai fazer com aquilo que você leu. Eu te pergunto se você tá aplicando os conhecimentos na sua vida? Você realmente entendeu os livros que você leu? Ou tá lá apenas acumulando números dos livros lidos pra depois você ficar se exibindo nas redes sociais? Nessa nossa conversa de hoje eu quero te mostrar como é que você pode ler mais, pode ler melhor, melhor, sem ficar preso a essa ideia de, ah, eu tenho que ler dois livros por semana, ou alguma coisa parecida com isso. Você vai ver que quando você se liberta desse tipo de meta, a sua leitura também será muito melhor. Não trace meta de quantos livros você vai ler por semana, em vez disso coloque como uma meta reservar blocos de tempo pra sua leitura. Dizer que você vai ler um livro por semana é inútil, você tem que ir além disso. Existem livros de cinquenta páginas, tem livros de cinco mil páginas, tem livros de leitura fácil, tem livros de leitura complicada, tem épocas em que você tá mais relaxado, a leitura flui, tem épocas em que você tá mais estressado, você vai ter naturalmente mais dificuldade em avançar. Por causa de tudo isso, criar meta de quantidade de livros, isso não funciona a longo prazo, é muito melhor você criar o hábito de ler do que ficar traçando meta de quantidade de livros. Aliás, esse tipo de meta de ler um livro por semana, essa é uma moda nova, ela se popularizou com a internet. Tenta pensar em algum intelectual mais antigo, imagina, você acha que esse intelectual em algum momento ele fez uma promessa para os amigos dizendo que ele iria começar a ler um livro por semana? Claro que não. O que os intelectuais mais tradicionais faziam? Eles simplesmente criavam o hábito de ler. Ah, interessante. Os leitores que conseguem, você tá sempre lendo, durante toda a vida, eles simplesmente criaram um espaço de tempo, um bloco de tempo dentro das rotinas onde eles se dedicam à leitura. Então, se você quer ler mais, se você quer ler melhor, este é o segredo. Cria blocos de tempo para você focar exclusivamente na leitura e encaixe esses blocos de tempo dentro da sua rotina, com gatilhos para você começar e também para você terminar de ler. Encaixe os seus blocos de tempo dentro de uma rotina existente. trate a leitura como uma das suas várias tarefas diárias. Imagine alguém que consegue separar 30 minutos da manhã, no horário do almoço ou no final do dia para a leitura. Se essa pessoa consegue ler cerca de 20 páginas desses 30 minutos, no final de uma semana de trabalho ela já leu 100 páginas apenas nos dias úteis. Se essa mesma pessoa conseguir encaixar mais um bloco de 30 minutos, por exemplo, antes de dormir, ela vai conseguir ler 200 páginas nesse período de segunda a sexta-feira. Olha que interessante. Aproveite ao máximo os seus blocos de tempo de leitura criando gatilhos, criando rotinas e criando recompensas. Um hábito é formado por três etapas, gatilho, rotina e recompensa. Seu gatilho tem que ser algo que já existe na sua rotina, ao que vai significar o momento que você vai começar a ler. Então se você decidiu dedicar 30 minutos para sua leitura logo pela manhã, que gatilho podemos usar? Seu gatilho pode, por exemplo, ser escovar os dentes. Assim que você terminar de escovar os dentes de manhã, você pega seu livro, vai para seu local de leitura, aciona um timer, começa um contador de 30 minutos e aí você simplesmente começa a ler. É isso. A leitura em si é a segunda etapa do hábito, que chamamos de rotina. Quando o timer disparar depois de 30 minutos, você fecha o seu livro e segue com a sua rotina diária. Você pode estabelecer uma recompensa, por exemplo, tomar uma xícara de café logo depois que você terminar a leitura. Você pode até usar a própria sensação de você ter lido um livro bom. Essa é a sua própria recompensa. Tem alguns detalhes que você pode fazer que ajudam nessa criação do hábito de leitura. Por exemplo, se você puder, vai ler sempre no mesmo lugar. Se você gosta de ler com música instrumental, ouça sempre o mesmo estilo de música. Se você gosta de medir o seu progresso, use aquele mesmo aplicativo para contar quantas páginas você leu. São detalhes que ajudam você a criar sua rotina, a transformar seu bloco de tempo de leitura em um hábito. Um hábito tão automático como escovar os dentes ou checar as redes sociais. Seja indistraível durante o seu bloco de tempo de leitura. A qualidade da sua leitura é mais importante do que a quantidade. Ler um livro por semana não adianta de nada se você não está realmente absorvendo aquilo que você está lendo. Por isso, mais importante do que a quantidade de páginas que você lê por dia é a qualidade da sua leitura. Durante os seus blocos de tempo dedicados para a leitura, você tem que desligar todas as suas distrações. Deixe o celular longe de você, deixe ele virado de cabeça para baixo no modo avião, desligue a televisão, fique em um ambiente isolado. Se você não puder, use fone de ouvido com uma música instrumental ou, se possível, com cancelamento de ruído. E quando você estiver lendo, procure se concentrar na leitura. Se sua mente começar a viajar, você gentilmente traz de novo o foco para a sua leitura. Uma boa dica é sempre ter papel e caneta ao lado do livro. Porque se durante a leitura você se lembrar de alguma coisa, que você tem que comprar leite ou pagar alguma conta ou ligar para um amigo, simplesmente anote nesse papel e continue a leitura. E você fala, ué, papel e caneta não seria mais fácil usar o celular? E você, de propósito, vai evitar usar o celular para anotar. O motivo é que, se você abre o celular para anotar, é possível que você acabe vendo alguma notificação, uma mensagem não lida, um e-mail recebido, e o seu tempo de bloco de leitura acaba correndo um risco muito sério. E é por causa disso também que o seu bloco de tempo não deve ser muito longo. Por quê? Porque é difícil manter o foco por longos períodos, então ao invés disso, você vai experimentar usar blocos de vinte a trinta minutos. E mesmo que você diga, ah, eu tenho uma hora inteira para ler, então experimenta fazer dois blocos separados de vinte a cinco minutos e põe aí um intervalo de dez minutos no meio. Por quê? Porque nesse intervalo você pode levantar, pode tomar uma água, pode olhar o celular, e depois você volta para a sua leitura com foco total. E se você não está conseguindo de jeito nenhum se concentrar naquele livro? Bom, talvez o problema seja o próprio livro. Pode ser que você tenha escolhido um livro de baixa qualidade, talvez seja um livro que tenha um estilo que não se adapta à sua leitura, ou até mesmo que seja um livro complexo demais para o seu nível atual de conhecimento. Veja, se esse for o caso, o melhor caminho pode ser você simplesmente desistir do livro, deixar para depois, tenta um outro autor, tenta um outro assunto, tenta uma outra abordagem, a leitura tem que ser algo prazeroso. Não existe nenhuma lei que obrigue você a continuar lendo um livro que você não está gostando. Sabe, tem tanta coisa boa para ler que simplesmente não faz sentido você ficar se forçando a ler algo que não está te trazendo benefícios. Se você é daquelas pessoas que vivem dizendo que gostaria de ler mais livros, olha, hoje você acabou de aprender que você não tem que ficar pensando apenas na quantidade. de um livro por semana é bobagem. Existe algo muito melhor que a qualidade da leitura e a criação de hábitos, e a simplicidade é o melhor caminho para isso. Então, para isso, olhe a sua rotina. Enquanto pelo menos um ponto no seu dia a dia, dá para encaixar um bloco de tempo, digamos de 20 a 30 minutos, agora todo dia. E aí, nesse ponto da rotina, você vai ligar um timer, um contador de tempo, você vai eliminar as distrações e simplesmente começa a ler. E quando o seu timer tocar, fecha o livro e segue adiante com o seu dia. E isso é tudo! Um simples hábito como esse vai fazer com que você leia mais e leia melhor sem nenhuma complicação. Lembre-se que a leitura não é uma competição para ver quem é que lê mais livros por semana. O que você quer é entrar em contato com novas ideias, expandir sua mente, aumentar seu conhecimento. E para tudo isso, o que você precisa é apenas de um tempo por dia dedicado para a leitura. Se você quiser melhorar sua qualidade de leitura entendendo os diferentes tipos de leitura que você pode praticar, você pode conhecer o curso Como Ler Melhor da Arata Academy acessando arata.se barra como ler melhor. E aí